Música Boa noite, acordo entre governo do estado e ministério da justiça garante o transporte aéreo para imigrantes que queiram deixar o Acre com a BR-364 alagada pela cheia do Rio Madeira essa é a única alternativa para os refugiados seguirem viagem atualmente mais de 2.600 haitianos, senegaleses e dominicanos estão em abrigos em Brasileia, no interior do estado o avião pousando vem trazendo medicamentos antes os voos fretados voltavam vazios agora eles são a saída dos haitianos que estavam se aglomerando em Brasileia o governo do estado entrou em um acordo com o ministério da justiça e o retorno das aeronaves vão levar os refugiados até Porto Velho, Mondônia depois eles seguem seus destinos em ônibus fretados pagos pelo governo federal o primeiro trabalho é em Brasileia os ônibus vão buscar apenas os que já conseguiram toda a documentação de acordo com a chegada dos voos eles vão sendo embarcados a gente vai estar fazendo esse processo de retirada de alguns para poder aliviar até que o Rio Madeira também dê uma trégua e aí o fluxo normal possa acontecer e as empresas posteriormente virem ou os outros que queiram ir por conta própria já poderem e a gente ter um certo alívio lá dentro antes os refugiados saíam do Acre através de ônibus fretados pelas empresas que levavam grupos para trabalhos principalmente na construção civil outros viajavam por conta própria e seguiam geralmente para São Paulo com o fechamento da BR-364 eles foram se aglomerando no abrigo em Brasileia nessa terça-feira passavam de 2.600 já não há mais condições de atender a todos por isso o governo do estado quer retirar parte deles só nessa terça-feira serão três voos para Rio Branco que levarão na volta 138 haitianos em média o governo federal vai gastar com cada haitiano 700 reais até ele completar a viagem segundo os cálculos da Secretaria de Ação Social até o fim da alagação do Rio Madeira o governo poderá gastar 1 milhão e 400 mil reais com essas passagens mas essa operação deve ser feita rápida até porque deve-se evitar que haja maiores conflitos em Brasileia a retirada dos imigrantes via aérea não deve reduzir os problemas em Brasileia enquanto saíram 120 hoje só no domingo chegaram 90 o ciclo migratório só cresce com poucas alternativas de saída do estado a fronteira está virando uma bomba relógio Música 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 Música